Força! Força! Vai nascer? É barriga negativa nessa porra! É barriga negativa nessa caralha, porra! Vai nascer? O que está acontecendo, doutor? Estou perdido aqui! Ele não é o doutor, ele é o Fernando Fera do CrossFit! Enquanto você não nasce, estou aproveitando para dar uma rasgada aqui! Rasgar o quê, Débora? Um abdômen! Sente, pelo amor de Deus, vai! Bate a foto que você quer! Vem, 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 vem! Está vindo? Está vindo? Vem, monstro! Vem, monstro! Cala a boca, esse dia está atrapalhando! Mas o que você quer que eu faça, Débora? Nada, que o pessoal do meu site já está aí, eles conhecem os meus melhores ângulos! Mas que ângulo que tem? Vale, se eu deixar na sua mão, eu vou acabar panfuda na porra do Instagram! Você pode dar adeus à Foz do Iguaçu com tudo pago! Débora, você está grávida, Débora! Por isso, você acha que já fudeu demais o meu álcool? Está falando pra caralho! Eu não peino alguém nessa merda! É o bebê! É o bebê! Meu Deus, o que eu faço? Eu pego o remédio! Gente, pega o remédio! Aplica uma opola de liposabio em cada coxa agora! Encolhe essa barriga, caralho! Encolhe essa merda nessa barriga! Isso, Débora! Vai, vai! Empurra, Débora! Empurra o quê, filha da puta? Quem é que a gente pega com o trabalho de extensor que ele fez a semana do tempo, seu arrombado? Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Vai! Batiu! Porra aqui! Parece o corpo da ginasta asiática com 15 anos que ainda não menstruou. Olha que beleza! Débora, mas tua barriga está melhor do que antes da gravidez! Essa é a capa de carro, gente! столько quehandal monte de carro! Vamos! É que trigo! Que que eu sei! Tô segun. Vê se consegue frec países 사ip。 Vamos lá! Vou te arrepender! Tô segun. Tô segun. Minha haste.. Obrigado.